É diferente, a gente sabe do peso e a gente espera corresponder da melhor maneira. René Júnior quase pintou por aqui em 2015 por empréstimo. O treinador era Tite. O destino tardou, mas não falhou. As coisas acontecem no momento certo, igual você citou o Tite. Hoje é treinador da seleção, faz um grande trabalho. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas quem sabe no futuro. Na apresentação, na coletiva ou no campo, onde René Júnior treinou pela primeira vez como jogador do Corinthians neste domingo, antes do embarque para a Flórida, nos Estados Unidos, o que realmente lhe preocupa é cavar logo uma vaguinha nesse meio de campo. Nesses tempos que eu rodei um pouco, eu aprendi bastante, principalmente taticamente, e creio que eu posso jogar em mais de uma posição. Já fiz isso em outros clubes e aqui eu quero ajudar. Independente de nós, o cara me empurra, vou procurar o meu máximo. Se depender de São Jorge, René Júnior já é titular absoluto.